É uma menininha de oito meses? Como é que foi isso assim pra gente? Exatamente, isso mesmo. Eu vi ela, a mãe tava fazendo chapinha, né, com aquele aparelho ali e tinha uma extensão. A criança nem chegou a pegar na chapinha em si, mas foi na extensão, uma extensão que já era um pouco mais velha. Tinha ali um pouquinho, um descascado, né, e a criança pegou exatamente neste ponto, levando ali uma descarga elétrica e infelizmente morreu. Vamos ver agora até um vídeo que foi gravado pelo delegado responsável por essa investigação. Segundo o médico responsável pelo atendimento, a mãe da criança, após reconhecer o corpo da filha, não possui condições psicológicas de comparecer à instruidade policial e prestar vários esclarecimentos sobre os fatos, motivo pelo qual o próprio médico foi o responsável por comunicar esse falecimento. Diante de tais informações, de imediato, a equipe policial de plantão solicitou os exames periciais na criança e no local de crime, de forma a subsidiar a análise das circunstâncias em que teria ocorrido a morte dessa criança. Após o envio dos laudos periciais, a situação será melhor analisada e deliberada acerca dos próximos passos da possível investigação. É, mas nesse caso, né Silvia, a gente já tem informações da própria polícia de que já foi averiguado que foi uma morte acidental e assim, pelo amor de Deus, né? A gente não consegue nem imaginar a dor dessa mãe porque a gente já se culpa por coisas tão pequenas. Você é a mãe, você sabe como é que é. A gente já se culpa por coisas tão, assim, irrisórias, né? Em relação à criança. E uma situação dessa, a gente sabe que a dor da perda, o que causou ali, é pior do que qualquer outra coisa pra mãe. Como o próprio delegado já disse isso. Nossa, Ariane, eu tô, minha filha, você tava conversando com esse menino aqui, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. E você vê que não foi, a menina do lado, você vê que não é questão de descuido, de deixar de olhar. Foi realmente uma fatalidade, mãezinha do céu. Ô, minha filha, não tem nem consolo, mas o único consolo que há é saber que uma criança dessa já está nos braços do Senhor Jesus Cristo. É o único consolo que há pra essa mãe. E essa mãe ser realmente cuidada pela família, porque a mãe ainda nem se recuperou na questão, sabe, psicológica, hormônios que vêm ali, quando você ainda tá com um bebezinho de colo, mas Deus já protegeu essa mulher e vai colocar ela nos braços dele. Obrigada, Ariane, viu?